Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yu-Kai. Hoje eu vou tirar o dia pra gravar uns vídeos aí de review de anime e de série. E não vou conseguir fazer live hoje porque eu vou gastar o tempo fazendo esses reviews aqui. E outras coisas pra entregar também. Eu tô meio zoado de saúde. Tem que ficar bem pra amanhã também. Não consigo fazer a barba, tinha que fazer a barba, meu. Tô meio exausto. Apesar do cansaço e das doenças aleatórias, não sei porque eu fiquei doente ontem. É uma coisa estranha, de vez em quando tem uns dias que eu passo mal, assim, acho que é a idade, ou talvez. E não tem motivo, não é gripe nem nada, não é estranho. Deve ser coisa da idade mesmo. Ou algum tipo de coisa aleatória que eu não sei ainda, que talvez vire o problema depois, eu não sei. Deu uma dor de cabeça e tal, depois eu fiquei bem zoado, acabei resolvendo me nocautear e eu tô meio ruim hoje também. Mas é uma coisa que não é gripe nem nada, não tem outros sintomas, é só dor de cabeça. Eu achei bem estranho. De todo modo, então eu não vou fazer live hoje, mas vou fazer review de anime, tá? E aí, o primeiro anime da vez é Rebicelfonium, pra terminar Rebicelfonium. Ah, eu tô no último OVA lançado antes do anime terceira temporada, que é Rebicelfonium Ensemble Contest Hand. Que é o arco do... Do con... Do... Contest é... Quanto é, não? Eles... Ah, competição. O arco da competição, Contest é a competição. Gravando a tela pra vocês já. E junto comigo também, porque agora eu não tô lá embaixo, tô aqui em cima. Então temos aqui esse último OVA de uma hora, mais ou menos, pouco menos na verdade. 57 minutos, mas ele tem uma ending longa, então... Uns 50 minutos em média, tá? É meio que um filme, mas é meio OVA, mais OVA do que filme, na verdade. Ele continua exatamente da onde o terceiro filme para, tá? O terceiro filme ele adapta a um momento muito importante, que é o... Eles sendo derrotados, na competição de Kansai, pra ir pras nacionais, né? E eles perdem, tá? Eles não vão pras nacionais. Aí... Tem uma coisa que é diferente do fim da primeira temporada. O fim da primeira temporada, eu não sei se eles conseguem ir pras nacionais. Eu acho que eles conseguem ir pras nacionais e perdem nas nacionais. Se eu não me engano, eles chegam nas nacionais na primeira temporada. Mas é erro meu, assim, eu não lembro de Cormes. Mas aqui na... Nessa segunda temporada eles não chegam, eles ficam em Kansai mesmo, né? Eles perdem em Kansai e aí eles nem vão pra nacional. E aqui eles têm um tempo livre, né? Que é o tempo de acabar perdendo em Kansai. E aí eles não têm muito o que fazer até virar o ano, né? Entre aspas, não tem o que fazer. Aí os alunos veteranos, eles vão meio que se despedindo. Tipo a Yuko, a Natsu, que toca aquele instrumento que é bonito. Que tem um filme só dela. Que eu vou achar aqui logo, logo. Que deveria estar aqui, mas não tá. Vamos lá direto no nome do filme, que é o nome de Listoatori. Listoatori, Listoatori. Caramba, cadê Listoatori? Eu até aqui, achei. Listoatori, o Pássaro Azul, o Listo, não sei o que é. Aí tem essas duas também que são do segundo ano, que estão indo pro terceiro ano, né? Na verdade são do terceiro ano, né? Esse anime de Shikali, né? Pronto com a Yuko. Aí tem também a Nozomi e, por sua vez, além da Natsuki, tem também a Misori, tá? Na protagonista mais central, a Nozomi e a Misori. Aí tem elas no último ano delas, terceiro ano, perderam no campeonato de Kansai, né? Elas estão estudando pra passar no vestibular. A Misori, ela quer ser musicista. As outras, eu não tenho certeza, mas elas passam no vestibular. Tanto a trompetista, que fazia rival, era rival da Arena no primeiro ano, que eu não vou lembrar o nome também. Que, se eu não me engano, ela tá ali ainda. Ela acha que tá ainda ali. Quanto a própria Yuko, quanto a Natsuki, que é... Tá agora no terceiro ano, a Natsuki, eufonista. E a própria Yuko, também trompetista. Quanto a Misori, que tocava aquele instrumento que eu esqueci o nome agora, mas é tão relevante agora. E a outra, que toca flauta, que é amiga dela, que eu não lembro o nome também, que já acabei de ver e esqueci. Mas não é relevante. O meu moral é horrível. Mas de todo modo, também não fico guardando esses nomes. É muito nome, né? Enfim. Aí o ponto é... Nesse último filme, que não é o Shikale. Shikai no finale. É esse aqui, então, que é o Ensemble Contact Hand. O que é esse Ensemble Contact Hand? É uma coisa que faz falta em rebicuiofônio, mas foi uma coisa que me deixou frustrado. Grupos. Sair um pouco da banda como um todo, macro, e pros segmentos, pras células. Fazer grupo de instrumentos pontuais. Tipo assim, ah, os pessoal que toca flauta, o pessoal que toca saxofone, o pessoal que toca, sei lá, trombone com zeufonium da vida. E é exatamente essa vibe do anime. Se eles não tem o que fazer, eles vão participar de um concurso individual, onde um membro, apenas um grupo da escola, um de entre eles, da galera toda ali, vai ser selecionado um pequeno grupo de no máximo oito pessoas, se eu não me engano, instrumentistas, que vai tocar num concurso de Kansai, e aí tem ali, sei lá, talvez vença, vá pra nacional e tal. Só que é um pequeno grupo, né? Como se fosse uma espécie de quarteto, quinteto, sexteto, não sei. Mas no caso aqui é uma coisa pontual, também é campeonato. Só que rebiquiofone é voltado pra coletividade, né? Voltado pra eles ganharem as nacionais lá no campeonato de bandas marciais escolares, né? E não voltado pro micro, é voltado sempre pra coletividade. Só que agora nesse Ensemble Contest Hang, é voltado pro micro. Tá. Eles tão ali meio que, eles não são do segundo ano e primeiro ano, os terceirenistas já tão fazendo vestibular, já meio que saíram do clube, né? Porque não tem mais por que ficar no clube, já acabou o campeonato e tal. Aí elas caem fora, mas não são formandas ainda, né? Tão na escola e tal, mas ainda não participam mais do clube, né? Por algum motivo. Porque, né? Não sei, é complicado, né? Pode ser que participe mais, de maneira mais de suporte, né? Aí já a Kumiko assume a presidência, a Yoko já deixou a presidência, a Kumiko assume. A Arena, ela não é presidente nem vice-presidente, ela é chefe de um segmento da banda. Não sei qual segmento especifico, não sei qual é o nome dele. É um nome bem estranho. Soprou alguma coisa. Ela é chefe de um segmento e o Shuichi, que é o menino lá do trombone, vira o vice-presidente de fato. Então a nossa protagonista, a Arena, né? Errei. A Kumiko. Arena, não. A Kumiko vira presidente e o Switch vira presidente e a Arena é suporte pra outras coisas. E aí mostra a presidência dela, conturbada, com aquela eufonista que eu não vou muito com a cara também, que aparece bastante aqui. A Arena também é muitíssimo importante nesse LVA. Eles fazem assim um bem bolado pra fazer grupos, pra concorrer entre eles, fazer ali uma votação. Pra o melhor dentre eles, né? O melhor grupo, micro-grupo, né? O melhor celular dentre eles, né? Que represente a banda. Vá pro campeonato de Kansai. Aí eles têm de novo uma... Qual é o nome? É vocação que fala? Não é nome, é vocação. É... É quando votam neles e... Eles escolhem os melhores, né? Quem vai votar eles descobrem com o Taki-sensei. Eles vão conversar com o Taki-sensei, aí eles opinam pra ver quem que vai votar nos, digamos, escolhidos em si pra representar a banda como um todo da escola, né? E o melhor seria o grupo melhor com os instrumentos mais harmônicos e tal, com a música que ficou mais adequada e tal. E esse é a lógica. Aí cada um faz um grupo. Aí mostra bastante o background dos membros, isso é fundamental. Vai mostrar o pessoal que toca flauta, vai mostrar o pessoal que troca, é... Qual é o nome? Suporte. É... Percussão. Ele toca percussão. Tem o pessoal que toca saxofone, tem o pessoal que toca tuba, tem o pessoal que toca sei lá o quê. E vai segmentando. E você vai literalmente acompanhando um pouco, mas bem pouco porque o anime é curto, esses personagens. Daí você pega gente do primeiro ano, gente do segundo ano, terceiro ano, gente do terceiro ano, né? A... 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 A presidente e a flautista. Ela faz também a Natsuki, é o eufonista. E essa aqui que toca fagote, e essa aqui que toca saxofone. Então elas formam um grupo e tal, elas são emprestadas, aliás. O terceiro ano tinha aposentado, não tinha? Só que essas três aqui, elas já tinham passado no vestibular. Tavam tranquilas, passaram já, já estavam engatilhadas pra faculdade. Elas têm tempo livre. Elas vêm aqui e dão uma mão pra galera que ficou de café com leite. Que não conseguiu o time, literalmente não formou o grupo. Aí elas formam um grupo, ensaiam e tocam também, só que eles não ganham. Aí tem vários outros grupos. Aqui tem o grupo da... Aqui novamente. Acho que aqui tá assim a legenda. Não, tem horn, né? Os três tocam horn. Horn é corneta, né? Acho que é corneta. Então os cornetistas, aí essa aqui, se não me engano, é do segundo ano. Essa aqui é do primeiro, essa aqui é do primeiro. Aí cada grupo vai se formando pra ensaiar e tals e tals. Esse aqui é o grupo da presidente. A presidente, a reina, a tubista, a percussonista central. Essa aqui toca trompete. Essa aqui toca, eu não lembro. Eufônio. Chuto, que é o ufônio. Não tenho certeza. Essa aqui eu acho que é percussonista também. Percussonista, percussonista. Essa aqui eu não lembro. Essa aqui é o trombone, tá? Que é o grupo deles. Aí esse é o grupo de oito pessoas, né? Tem oito aqui, tem oito. Oito pessoas da Comica e galera que vão lá concorrendo a esse pequeno concurso. Pra representar o clube como um todo, né? E aí é bem legal, né? Tem os dilemas ali pra montar os grupos. Teus dilemas de ensaio. Quem tá mais atrás. Quem tá mais atrás, na verdade, no grupo principalmente que é o mais destaque, é a percussonista e a tubista, né? Que infelizmente ela... Vou pegar o nome dela que eu escrevi sempre. Hazuki. Hazuki, Hazuki. Hazuki, acertei. A Hazuki, ela ainda tá com algumas dificuldades e tal. Porque ela ainda é meio novata. Novata no sentido de que ela não é tão boa. Mas ela tá aprendendo bastante. Aí mostra a arena surtando com o grupo e jogando eles na parede. E mostra a Comica amadurecendo muito. A Comica amadurece demais, assim. A Comica chega num ponto onde você vê a transcendência dela de adolescente pra adulta, né? Tá chegando na transcendência da Comica. E a Comica, ela literalmente... Ela é uma ótima professora. Até um tato de professor nato. Assim, o que ela faz com a Hazuki e com a... Com a outra menina ali que é percussonista. De cabelo verde. Que não tá aqui, infelizmente. É sensacional. Ela corrige a banda. Só que elas perdem. Spoiler, elas perdem. Mas mesmo assim, ela meio que... Ela salva. Ela vira a alma do grupo. E o grupo vira meio que... O grupo da Comica, tá ligado? Porque a Comica, ela começa a carregar o grupo. E aí mostra a força dela. A Comica cresceu muito por causa da Asuka. Cresceu muito por causa dos conflitos que ela teve. Por causa da própria arena. Enfim, a Comica se tornou essencial. Aqui é outro grupo, tá? De outros instrumentistas. Aqui tem... Ops, não era pra crescer. Tá grande. Aqui é o sax. E os outros instrumentos. Aqui tá sem o nome, né? É um outro grupo com uma galerinha aqui. Enfim, de todo modo. Esse OVA é legal. No que ele fracassa misericórdia. E não apresentar as bandas. As bandas, os grupos tocando. Você vê eles montando os grupos. Vê os atritos. Vê os conflitos. Vê tudo. E você não é apresentado a eles tocando. Eles pulam isso. Você fica na expectativa. Ah, vamos ver eles tocando pra ver a competição e tal. E a competição não acontece. Passa direto pro resultado. E é outro grupo também deles. Uma de saxofonistas. Eu não lembro quem esses caras são. Mas são do primeiro ano, se não me engano. Todos os três. Ai, meu Deus. Mas é foda. Porque eles criam a que tem com... Adequadamente. Alto saxofone, alto saxofone e tender saxofone. Aí não dá pra saber porque tem japonês. Eles são do primeiro ou segundo ano. De todo modo. É tão frustrante. Você fica na expectativa. Ah, vou ver os grupinhos tocando pra ver quem ganha. Você sabe quem ganha. Você sabe que quem ganha é as flautistas. As flautistas... Um quarteto de flautas. Eu não sei o nome delas. Mas elas são as que melhor tocam. Não vê elas tocarem. Então, whatever. Aí ficam, de acordo com o público mais velho. Os terceironistas. Que também podem votar, mas tem um peso menor no voto. Quem ficou a melhor banda é a da Comico. A Comico fica a representante das bandas, né? Mas aí tem o pequeno detalhe, né? Eles votam nele porque a Comico meio que tem o carisma. E é veterana. Tem arena ali, né? E tals, né? Então fica meio assim, né? Será mesmo que elas tocaram melhor? Aparentemente, quem tocou melhor, segundo a opinião daqueles que são membros ainda do grupo. Né? Porque as terceironistas não contam. Elas votaram como apenas, sei lá, um agrado, né? Elas vêm ver o show da galera, né? E tals. E ao mesmo tempo vota. Mas o peso maior sempre é de quem tá dentro do grupo, né? Aí quem votou dentro do grupo votou que as flautistas deveriam ir. Que é o quarteto de flautas. E de fato, o quarteto de flautas é o que vai representar elas em Kansai. E aí você me pergunta. Mostraram elas representando elas em Kansai? Não. Isso é ruim? É. Tem que ter um OVA ou alguma coisa pra mostrar isso? Tem. Tem que ser de um extra DVD mostrando apenas esse concurso em si delas, entre elas. E depois a flautista tocando. Tem Rickte. Por quê? Porque é um anime de música. Apesar de aqui nesse OVA ser um anime mais Last of Life de conflitos pontuais. Infelizmente a Safira tem que tocar sozinha com o Mamoru. E ela toca em dupla só com ele. Ela nem podia representar o grupo, né? Porque é no mínimo um trio. Ela toca só os dois com o baixo, né? Com o... Não é baixo o nome aqui, é o negócio? Acho que é baixo que chama mesmo. Porque não pode chamar de violoncelo porque o violoncelo é menorzinho, né? É baixo, alguma coisa assim. Aí eles tocam lá, os dois, uma sinfonia de Beethoven e tal. É bem interessante, eles tocam bem e tal, né? O Mamoru, que é o Kouhai da Safiri. Tem um arco que ele vai desenvolver esse arco mais agora na terceira temporada, né? Do anime. Mas já pega ali o quanto ele é dependente dela. E ao mesmo tempo o quanto eles têm um carinho pelo outro. É uma relação de amizade muito profunda que eles criam. E ela vai ver que agora que o Mal é veterano, a terceira anista, né? Ele é o cara do primeiro ano, se não me engano. Ele é que vai herdar a função de tocar o baixo e tal, né? Porque ela tá se aposentando. Mas é uma relação muito interessante. Coisa que acontece pouco com a tubista, né? A Hazuki, ela fica muito pra escanteio de novo. Ela fica muito mascote até nessa vez aqui. Eu fico muito com dó da Hazuki, cara. Porque eu gosto da Hazuki. Mas ela sempre fica como mascote do grupo. Ela nunca tem destaque de verdade, sabe? É meio chique. Meio frustrante. Já a Safiri, ela rouba a cena. A Safiri, ela consegue roubar a cena. A Hazuki não. E a Arena, a Arena rouba a cena também. E a Kumiko e a Arena com a amizade delas. Com as tretas de quem convida quem. De como é que vai ser que vai ser montado o grupo. A Arena fica meio frustrada. Porque ela tem medo que a... Que a... Qual o nome? Que a Kumiko vá pra outro grupo e tal. Ao mesmo tempo ela tá com medo de convidar. E depois ela convida e a Kumiko fica puta que ela demorou pra convidar. As coisas de amiga, tá ligado? Mas é bonita a relação delas. E assim, o desfecho da relação do convite e delas fazerem o grupo é muito satisfatório. Tá? É muito bonito. É muito agradável. No Slice of Life, no arco de personagem, interagindo com o personagem, né? Que é a parte mais interessante. É ótimo. Agora, na parte de música em si. Onde fica... Abandonado. É... Nem tá mostrando as flautistas aqui. Eu quero ver as flautistas. Fica abandonado, né? O desfecho musical do negócio. E fica bastante... Tipo assim, aconteceu e ponto final. E é isso que... E ponto final mesmo. Aconteceu e ponto final. E aceitem a cheia as flautistas. Essas são as quatro flautistas, tá? Ou clarinetistas. Eu acho que são elas que ganham. Tenho quase certeza que é elas que ganham. É clarinete ou flauta? É clarinete. Acho que é clarinete. Acho que são essas das quatro clarinetes que ganham mesmo, tá? Que representam a escola. Com a certeza. Mas... De todo modo, é meio frustrante não mostrar. Mas eu entendo, né? Porque é um anime mais... De... Digamos, ponte, né? E também não tem um desfecho. Isso é um problema também. É um desfecho da formação, né? Da aposentadoria aí. Literalmente, é... Despedida das veteranas, né? As veteranas do terceiro ano. Tem uma despedida meio tácita. Que é essa despedida bonitinha de... Vamos lá. Passando o vestibular. Vamos fazer parte do grupo aqui. Da banda e tals. Mas não é uma coisa bem feita. Que nem foi com a Asuka. Com a Senpai lá. Presidente antiga. E as outras, né? Essa aqui eu não gosto dela, cara. Não gosto dessa menina. Eu tenho um rancor dessa menina, cara. Mas ela é eufonista, né? E ela é importante. Mas eu não vou com a cara dela, não. De tudo modo. E eu também não vou com a cara de uma menina nessa terceira temporada que também toca eufônio. Que vai meio que substituir, entre aspas, ser melhor que a Kumiko em eufônio. E fazer ali uns conflitos na terceira temporada. Mas de tudo modo é mais ou menos isso. É um anime mais de transição, né? Pra amarrar o fim da competição que elas perderam com o começo da terceira temporada. Quando as Senpai já se despediram, né? Já se formaram. E aí volta todo aquele esquema de a Kumiko ser presidente. De organização da banda. Ensaio, blá blá blá. Que é a terceira temporada em si que eu tô vendo agora. Minha gata não se encheu no saco. De tudo modo. É isso, tá? Então assim... Foi bacana, assim. Eu acho que em geral não foi ruim de maneira alguma. Só foi um pouquinho frustrante por causa do fim mesmo. Que eu queria ver elas tocando. Tudo o resto é legal. Tudo o resto é redondo. Mas a parte onde elas literalmente não tocam nada. E vai direto pro desfecho. E me frustrou bastante. Foi bastante frustrante isso aí. Mas de resto foi ok. Foi um bom OVA. Uma OVA mediana acima da média. Com bons conflitos. Boa nativa. Boa direção. Só que o ápice de eufônio. O ribiquelfone ainda é a segunda temporada. É aço canaveia. E aquele filme Liz Toaó e Tori. Esses são os dois ápices de ribiquelfone. São as duas coisas mais fantásticas que fizeram. A primeira temporada é boa. A segunda é muito, muito melhor. Aí o Liz Toaó e Tori é muito bom. E daí esses filmes secundários. O Shikali. Esse aqui. E a terceira temporada ainda não engatou. Mas... A terceira é boa também, tá? Mas esses filmes são mais de transição. Tanto o Shikali. O Shikali. O Shikali é uma coisa no finale lá. Quanto esse filme aqui de transição pra terceira temporada. Eles são ok. Mas são de transição. São ponte mesmo. Agora, a segunda temporada. Primeira temporada é boa também. E aquele momento central. Que é o filme específico. Que é o Liz Toaó e Tori. É sensacional. Tá? Então até onde eu vi ribiquelfone até hoje. E agora eu tô praticamente acompanhando o 100% que lançou, né? Porque eu tô acompanhando a terceira temporada. Eu dou destaque pra esses três, né? Primeira temporada, segunda temporada e o filme. E aí o resto fica mais de ponte. Ponte ou de conexão. Tá? Então é isso, pessoas. Grato pela presença. Desculpa aí em qualquer coisa. Não tô com voz muito boa hoje. Que eu tô meio zoado. Também não tô pensando muito bem. Eu vou fazer mais dois reviews aí. Mesmo zoadão eu vou fazer. Ah, é isso aí. Grato pela presença. Falou, galera. Até mais.